E aí galera, eu adoro assistir séries e eu aposto que vocês também gostam de assistir, mas não é qualquer série que consegue ter um início e um fim digno. Tem séries que acabam sendo canceladas no meio do caminho e ao pensar muito nessas séries que eram muito boas ou talvez interessantes e que acabaram sendo canceladas, eu decidi trazer aqui 5 séries que foram canceladas, algumas que são da Netflix e outras que nem são da Netflix, mas de maioria vocês devem saber que são da Netflix. Mas antes do vídeo dar continuidade, eu peço para que vocês deixem o like nesse vídeo e se inscrevam no canal, porque fazendo isso vocês vão estar me ajudando e vão fazer com que esse canal aqui cresça. Série número 1, Anne Witton E. Essa série, cara, nos mostra a história da personagem Anne, que é uma garota que aos 13 anos de idade ela acabou sendo adotada por irmãos, né? E ao ser adotada por esses dois irmãos, ela acaba transformando tanto a vida desses dois irmãos quanto a vida de outras pessoas que ela acaba conhecendo pela imaginação grandiosa e pela felicidade que ela transborda entre outras pessoas que ela acaba conhecendo ao redor da série. E dali a gente vê essa personagem convivendo e conhecendo novas pessoas, pessoas que vão gostar dela e pessoas que não vão gostar tanto assim. Mas é interessante assistir essa série e ver como que ela lida com situações que ela não lidava por ser uma garota que morava anteriormente em um orfanato. Anne Witton E. E teve apenas 3 temporadas com 27 episódios, cara. E tipo assim, essa série, ela não era somente da Netflix, ela tinha parceria com outra empresa televisiva. E por um motivo aí que até hoje ninguém sabe muito bem, pelo menos eu não sei, se vocês souberem de alguma informação me informem aqui, essa série acabou sendo infelizmente cancelada, cara. E é uma produção da Netflix, né, que não é original, mas exibida pela Netflix, que até hoje as pessoas ficam chateadas com o cancelamento. E essa série, cara, Anne Witton E. É uma série muito legal, muito cativante, com personagens interessantes pra caramba, emocionante também, e que vale muito a pena assistir e que eu já assisti também. Aliás, eu fui recomendado por uma amiga minha assistir essa obra aqui há anos e anos atrás. Série número 2, The Society. Do nada, com um acontecimento misterioso na próspera cidade de West Ham, várias pessoas acabam sumindo. Pessoas essas que são adultas. E somente alguns dos adolescentes que foram pra uma viagem acabam sobrevivendo, né, acabam continuando vivendo em sociedade. E por esse motivo em específico, já que na cidade que eles foram viajar não tem mais ninguém e só eles estão presentes, eles acabam construindo uma sociedade pra eles mesmo. E é daí que vem o nome da série, que se chama The Society. Essa série era bem misteriosa. A sinopse em si, como eu já trouxe aqui pra vocês, já traz uma questão misteriosa. Mas o que era interessante dessa obra era ver como os personagens, tanto os principais quanto os secundários, estavam lidando com tudo o que estava acontecendo ali. A ponto do interessante dessa série, né, o legal, é você ficar ansioso pra poder saber a concretização daquela obra. Saber se na segunda temporada vai ter algo pra ser explicado em relação a esse sumiço das pessoas adultas naquela sociedade ali. Algo que acabou não sendo explorado, explicado e nem concretizado, porque a série foi cancelada com apenas uma temporada. Não teve segunda temporada e a série foi cancelada pela Netflix. E o mistério ficou por aí. Falaram até que ia ter uma HQ baseada nessa série, onde iam contar a continuação da primeira temporada. Mas até agora não se sabe nada sobre essa tal HQ. Pelo menos eu não sei nenhuma informação referente a essa tal HQ. Terceira série, The Break. The Break é uma obra baseada nos quadrinhos do mesmo nome, onde aqui nós acompanhamos um jovem adolescente, o protagonista dessa obra, que está vivendo em um apocalipse zumbi. Em um mundo, né, na cidade dele que acabou sendo tomada por diversos zumbis. E ali nós vemos esse personagem lidando com essa situação caótica e apocalíptica, enquanto ele está, né, conhecendo novas pessoas e revendo conhecidos de escolas, né, colegas, amigos de escola. E ao mesmo tempo nós temos uma trama referente a ele ter uma ex-namorada que acabou desaparecendo, que está completamente desaparecida. Com isso ali nós vemos as aventuras desse personagem ao tentar achar essa tal namorada dele. E The Break foi mais uma série que acabou sendo cancelada sem ter uma finalização, cara. Tipo assim, foi uma série que eu gostei bastante pelo enredo, por ser uma série que também é de comédia, tem várias cenas engraçadas, tem várias sátiras barra referências a essa questão. A ser uma obra que foca num mundo apocalíptico cheio de zumbis, onde tinha várias referências até The Walking Dead e entre outras produções também. E aqui o protagonista dessa obra, ele quebrava a quarta parede. Vocês vão me perguntar, mas Liedson, o que é quebrar a quarta parede? O ato de você quebrar a quarta parede é quando um personagem em uma obra, ele conversa com a câmera. Ele está ciente que ele está em uma produção e de que tem pessoas assistindo o que ele está fazendo, sacou? Então isso é muito interessante, traz uma questão muito mais legal para a obra, além da trama principal em si. A quarta série que foi cancelada se chama Utopia e está disponível na Amazon Prime. Nessa obra nós acompanhamos um grupo de pessoas que acabaram descobrindo uma história em quadrinhos underground cult. Isso faz com que do nada eles acabam sendo perseguidos por uma sinistra organização governamental. Essa série é bem maluca, bem sinistra, doida das ideias, cara. Mas ao mesmo tempo foi uma série que quando eu assisti, eu achei interessante, tanto pelo enredo quanto também pelos personagens apresentados. Foi uma série que eu achei legalzinha. Não achei tão grandiosa assim, mas foi uma série que me agradou e eu esperava que poderia ter uma continuação, algo que não aconteceu, porque depois de uma semana a Amazon Prime, o streaming, acabou cancelando essa série. A quinta e última série se chama Lovecraft Country. E essa série foi muito elogiada pela crítica, teve uma ótima nota na crítica, mas ao mesmo tempo foi uma série que acabou sendo cancelada também logo na primeira temporada. Lovecraft Country era uma série baseada nos livros do mesmo nome de Matt Ruff. E a obra contava a história de um personagem principal, Eticus Turner, um veterano da guerra. E essa série era um drama misturado com o terror. Mas deixem aqui nos comentários se vocês já tinham ouvido falar dessa série ou se vocês nunca tinham assistido ou se nunca ouviram falar dessa produção aqui, porque eu vou gostar de ver as opiniões barra comentários de vocês. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo e de se inscrever no canal, porque fazendo isso vocês vão estar me ajudando bastante. Esse vídeo foi bem curto, mas provavelmente os próximos vão ser mais longos. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, compartilhar esse vídeo e assistir os vídeos anteriores aqui do canal. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!